Portanto, se você quer ter pai, se você não quer ser bastardo, você tem que ter essa espiritualidade. As outras são as espiritualidades do bastardo, do que não tem pai, não tem intimidade com o aba, com o painho, com o paizinho. Não tem, não deita no peito dele na cama. Como uma das coisas que os meus filhos, quando fazem, mais acalentam o meu coração, até hoje os meus netos também. E que era uma coisa que o meu filho Lucas, que morreu com 22 anos, partiu para a dimensão da glória eterna, fazia com muita naturalidade. Sempre fez, desde criança, até morrer. Ele, às vezes, chegava da rua cansado, não queria nem saber, vinha, se jogava em cima de mim na cama. E ficava ali deitado em cima de mim. E meu coração se enchia daquela alegria. Aí ele dizia, ô pai, como eu estou cansado hoje. E eu me sentia o pai mais feliz do mundo. Se você quer ter pai, e não quer ter uma relação bastarda com o Deus inventado, você tem que ter um secreto. Um lugar onde são engendradas as suas intimidades, as suas particularidades, os seus segredos, os seus valores, as suas importâncias, as suas preciosidades. Onde são adornadas as suas santidades. E não precisam ser vocalizadas para ninguém. E quanto mais guardadas sejam, mais gritadas nas dimensões celestiais, elas se tornam. E quanto mais divulgadas na terra, mais silenciadas para sempre diante de Deus, elas serão. Será que não dá para você entender o que Jesus disse? Que aquilo que é elevado diante dos homens é abominação diante de Deus? É um critério infalível. Veja o que é que todo mundo aplaude. E não entre nessa para receber o aplauso. Porque senão, bal, bal. Já era. Mas é que a vaidade diabólica dentro de nós é um negócio horroroso. Até a piedade é transformada em negócio, em publicidade, marketing, vantagem, barganha, fonte de lucro. Com um Deus. E uma pedra é mais sensível do que ele. Qualquer pedra tem mais valor do que o teu Deus. O Deus que aceita a barganha do dinheiro no altar da mentira. Agora, se você quer ter pai, você precisa ter um secreto. Um lugar só seu e dele. Aonde a vida mais rica, mais profunda, mais linda, está se desenvolvendo, se engendrando, como eu tenho dito, nessa gravidez de Cristo crescendo em mim. Tem que ter essa descrição da espiritualidade de Jesus.